Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Caroline Sardá e você está no Mulheres na História. Semana passada nós falamos sobre Aqualtune, a princesa congolesa. Se você ainda não assistiu esse episódio, vou deixar o card aqui em cima pra que você possa assistir depois. E hoje, no quadro Mulheres na História, eu vou apresentar pra vocês a psiquiatra que revolucionou a saúde mental no século XX, Nise da Silveira. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho. E também, se você ainda não sabia, a gente tem um apoio se caso você queira contribuir com o canal. Agora, Zé, pode rodar a vinheta! Nise da Silveira nasceu em 1905, em Maceió, no estado do Alagoas. Era filha de Faustino Magalhães, que trabalhava como professor e jornalista, e de Maria Lídia da Silveira, uma pianista. Durante a sua infância, ela estudou em Colégio de Freiras, como o Colégio Santíssimo Sacramento. Ela ingressou no ensino superior com 16 anos, na Faculdade de Medicina da Bahia, entre os anos de 1921 e 1926. Vocês devem lembrar que nessa época não tinham muitas mulheres na universidade, até porque elas só puderam ingressar no ensino superior depois de 1879, com a assinatura do marido ou do pai. Com isso, a Nise foi a única mulher a se formar num grupo de 157 alunos. Sendo uma das primeiras médicas a se formar no Brasil. Formada em 1926, ela se muda para o Rio de Janeiro em 1927, junto com o seu marido, que ela conheceu na universidade, o sanitarista Mário Magalhães da Silveira. Já instalada no Rio de Janeiro, a Nise estagiou na Clínica de Neurologia do médico Antônio Austregésilo. Essa clínica era vinculada à Faculdade de Medicina do Distrito Federal, que permitiu que a Nise se especializasse em psiquiatria. Em 1933, a Nise decidiu participar de um concurso do Rio de Janeiro e ela foi aprovada. Porém, Nise foi presa por ser comunista e pelo seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro e a sua atuação na União Feminina do Brasil. Em resumo, a história da prisão de Nise durante a ditadura getulista foi a seguinte. A Nise, um tempo atrás, tinha assinado o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao Povo Brasileiro. Em resumo, era um documento que defendia a luta dos trabalhadores contra a opressão e a miséria e realizava elogios à União Soviética como um país capaz de combater as mazelas das sociedades capitalistas. Esse documento também foi assinado por outros intelectuais, como jornalistas e até mesmo advogados. Porém, a assinatura desse documento fez com que a Nise se transformasse em uma figura suspeita para a polícia. Após uma denúncia de um colega de trabalho por possuir livros de orientação marxista e da intentona comunista, todos que assinaram aquele documento começaram a ser investigados e presos, incluindo a nossa querida Nise. Quando ela foi presa, a polícia encontrou vários panfletos e livros relacionados à ideologia marxista junto dos pertences da Nise. Já na prisão, a Nise conheceu o escritor Graciliano Ramos, que mais tarde a citou na obra autobiográfica Memórias do Cárcere. Ela também foi presa ao lado de Olga Prestes e Elisa Berger. Nise permaneceu presa até 1937, quando ela conseguiu fugir da prisão e escapou para a Bahia. Em 1938, o caso da Nise foi levado a julgamento, mas ela não compareceu à sessão. Isso porque ela ainda estava escondida das autoridades e vivendo na clandestinidade. De qualquer forma, ela foi absolvida porque não tinha nenhum processo contra ela. A carreira médica da Nise só foi retomada em 1944, quando o Estado Novo estava enfraquecendo e a anistia era concedida àqueles que foram perseguidos politicamente. A psiquiatra, então, começou a atuar no Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Em 1946, Nise fundou a Sessão Terapêutica Ocupacional no mesmo centro psiquiátrico que ela trabalhava antes e que hoje, em sua homenagem, é chamado Instituto Municipal Nise da Silveira. Nise foi considerada uma psiquiatra revolucionária porque ela nunca aceitou as formas agressivas que os médicos tratavam os pacientes, como as internações, camisa de força, sedações, eletrochoque, insulinoterapia e a tal da lobotomia. Esses três últimos eram os mais pavorosos. A lobotomia consistia em uma cirurgia no cérebro. A insulinoterapia era um tratamento à base de insulina que fazia com que o paciente desligasse num coma induzido para tratar os problemas psíquicos. E o eletrochoque era utilizado para sessões de choque como tratamento para a esquizofrenia. Por ser completamente contrária a esses tipos de torturas, na verdade, tratamentos, a Nise foi muito criticada pelos médicos convencionais e tradicionais da época. Nise chegou a chorar e se indignar com os sadismos feitos pelos médicos em nome da ciência. Nise foi tida como louca por acreditar na arte como uma forma de tratar os pacientes, além de permitir que os insanos e incuráveis fossem tratados como ser humanos. A Nise propôs tratamentos alternativos, humanizados, e que realmente garantiam o tratamento e a recuperação dos pacientes sem gerar mais e mais traumas. Dentre um dos tratamentos alternativos revolucionários que a Nise trouxe para a psiquiatria foi o uso da arte, e que hoje nós chamamos de arteterapia. Essa terapia incentivava os pacientes a criar artes e também modelar esculturas com a mão. Isso possibilitava que os pacientes se expressassem através da arte, transmitindo em cores, formas e símbolos tudo aquilo que estava reprimido dentro deles. O meu instrumento é o pincel e o seu é o picador de gelo. Essa frase foi dita por Nise a um psiquiatra que desqualificava a arteterapia. Para quem não sabe, o picador de gelo era utilizado na lobotomia para fazer retiradas do cérebro de pacientes naquela época. Gente, isso causava danos irreversíveis aos pacientes. E essas intervenções eram realizadas muitas vezes sem o consentimento dos internos e sem mesmo os familiares ficarem cientes disso. Um dia eu pretendo contar para vocês a história sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Se você tiver interesse, deixe aqui nos comentários. Agora, voltando para a Nise, os resultados da arteterapia da Nise ficaram expostos no Museu de Imagens do Inconsciente, fundado por ela em 1952, com o propósito de trazer ao público as obras produzidas pelos internos. O trabalho desenvolvido pelo Museu do Inconsciente ficou retratado no documentário Imagens do Inconsciente, de 1987. A Nise também foi pioneira no Brasil em tratamentos alternativos com animais, aos quais ela chamava de coterapeutas. Ela os utilizava como uma forma de obter vínculo entre o paciente e o animal e obteve ótimos resultados com essa prática. Não só isso, ela também escreveu um livro dedicado aos felinos. Gatos, a emoção de lidar. Ela também foi reconhecida como pioneira na formação do grupo de estudos Carl Gustav Jung, um psiquiatra reconhecido na Suíça aqui no nosso país. Inclusive, um dos quadros dos pacientes da Nise foi levado para o 2º Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique. A exposição foi inaugurada pelo próprio Carl Jung. Em 1956, Nise dá vida à Casa das Palmeiras, uma clínica destinada ao tratamento dos egressos de clínicas psiquiátricas, onde atividades expressivas são realizadas constantemente em regime de externato. Como eu falei para vocês anteriormente, a Nise nunca gostou desse formato de internato. Em 1975, a Nise se aposentou aos 70 anos de idade. Ela continuou realizando estudos na área da psiquiatria mesmo aposentada e até mesmo publicou alguns deles. Não só isso, ela recebeu inúmeros prêmios pelo seu trabalho na área da saúde mental e se tornou uma das referências na psiquiatria brasileira, recebendo também reconhecimento internacional. Seus trabalhos e seus princípios inspiraram várias pessoas, além da criação de museus, centros culturais e instituições terapêuticas no Brasil e no exterior. Nise da Silveira ficou com a saúde debilitada ali na década de 1990 e devido já à sua idade avançada, ela veio a falecer no dia 30 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. Em 2016, foi lançado o filme Nise, o coração da loucura, estrelado por Gloria Pires no papel da Nise. A produção conta a história da psiquiatra depois dela sair da prisão e voltar a trabalhar no centro psiquiátrico. Você consegue ver no filme todo o preconceito que ela sofreu por ser comunista, a favor dos direitos humanos e contrário àquelas formas de tratamentos que existiam na época. Assim, durante o filme, nós conseguimos acompanhar a sua trajetória dentro da instituição e a sua luta por um tratamento mais digno aos internos. Em 2017, a deputada federal Jandira Feghali propôs que o nome da Nise da Silveira estivesse no livro Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta da deputada era uma forma de reconhecimento ao pioneirismo da psiquiatra dentro da saúde mental humanizada. O projeto de lei de Feghali foi aprovado pelo Senado em 2020, porém foi vetado pelo Jair Bolsonaro, alegando que a proposta estava em contrariedade ao interesse público. Só para vocês terem uma noção, é dessa maneira que se faz o apagamento da história de uma psiquiatra tão importante para o nosso país. No mesmo ano, a Unesco incorporou o acervo da psiquiatra junto ao registro internacional do programa Memória do Mundo, que tem por objetivo preservar o patrimônio mundial e torná-lo acessível a todos. Em 2023, a Nise finalmente foi incluída no livro Heróis e Heroínas da Pátria. Nada mais justo, não é mesmo? Enquanto viva, a Nise passou diversas reflexões relacionadas à saúde mental e que eu gostaria de trazer aqui no final do vídeo para vocês. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. A importância do olho no olho, do afeto, do cuidado e do carinho com o paciente. O paciente que possui transtornos psicológicos deve ser tratado e curado, não torturado. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Uma reflexão para a gente observar como às vezes nós ficamos dormentes com as situações ao nosso redor. É necessário se expressar, é necessário reagir, se espantar, se indignar, rir, chorar, sentir raiva, ódio, tristeza. Só saindo da apatia que a gente consegue mudar a realidade do mundo. Aquilo que se impõe à psiquiatria é uma verdadeira mutação, tendo por princípio a abolição total dos métodos agressivos do regime carcerário e a mudança de atitude face ao indivíduo que deixará de ser o paciente para adquirir a condição de pessoa com direito a ser respeitada. Uma reflexão que levanta perfeitamente a causa da luta antimanicomial, que envolve o tratamento humanizado a pessoas com transtornos psicológicos ao invés da tortura e do trauma dos hospitais psiquiátricos. E que antigamente eram chamados de manicômios. E por último, mas não menos importante, essa reflexão. Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Essa foi a história de Nise da Silveira, uma mulher extremamente importante para a revolução na psiquiatria no nosso país e na forma de tratar a saúde mental de pacientes no Brasil e no mundo. Precisamos de mulheres revolucionárias ocupando todos os espaços. O sistema é feito para ser questionado. E a Nise da Silveira fez isso muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não deixou o seu like lá no início do vídeo, deixa agora. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Ativa as notificações no sininho. E é claro, comenta aqui embaixo qual mulher que você gostaria que eu contasse a história nesse quadro. Até o próximo vídeo.